Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conheceu o canal, vou pedir pra você se inscrever. E pra você que tá retornando a casa, obrigado por mais uma visita. Vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto. Galera, vídeo de hoje, vou comentar sobre alguns livros do Gene Simmons. E lembrar vocês que esse livro aqui, que é o Gene Simmons Kiss and Makeup, que é a biografia oficial do Gene. Ela está saindo no Brasil. Vai ser publicada agora no dia 4 de maio de 2021 pela editora Belas Letras. Já tá na pré-venda, no valor de R$69,90. Ainda vem um kit promocional. Então, entre no site da editora pra adquirir a sua versão em português. Isso aqui é a versão em inglês. A capa da versão brasileira é diferente também. Vou botar na tela aí pra vocês verem. Então, quem quiser ler a biografia do Gene em português, entra lá no site da editora. Já pode fazer a sua pré-venda. Ainda vem mais um kitzinho pra quem estiver fazendo a pré-venda. Você pode parcelar no cartão. Pode comprar por boleto bancário também. Então, esse livro aqui do Gene, a biografia oficial, que nunca tinha saído em português. Era só a que faltava. Vai sair. Aliás, falando nesse livro aqui, eu já fiz um vídeo sobre os livros do Kiss que eu tenho. A ordem de leitura que eu recomendo pra quem quer ler material do Kiss. Então, se você perdeu, eu vou deixar no card pra você poder assistir. E vou falar sobre esse livro aqui, que não é da mesma editora. É da Fábrica 231, que é o Eu S.A. Dini Simmons Construiu um Exército de um Homem Só. Cara, eu achava que esse livro aqui seria mais um desses livros aí de autoajuda, de life coaching. Cara, me surpreendeu positivamente. Foi um livro que eu relutei em adquirir, né? Pra começar a leitura. Demorei a pegar. E aí vi uma promoção na Amazon por R$18. E aí falei, cara, vou comprar. Vamos lá, vou arriscar. Tá um valor baratinho. Peguei. E aí comecei rapidamente a leitura. Intensifiquei. Muito legal, cara. O Dini, ele conta, embora algumas histórias estejam aqui, né? Ele aborda de outra forma. Ele coloca experiências de vida que ele teve. E como isso aí ajudou a ele no mundo dos negócios. Como ele pôde, através dessas experiências de vida, quais as lições que ele aprendeu pra aplicar no mundo dos negócios. Então, você é fã da banda. Recomendo fortemente pra você que gosta de empreender também, né? Que tem uma visão voltada pro empreendedorismo. Acho que vale a pena dar uma lida também. Porque é um livro muito legal. Afinal de contas, o Dini, sim, é um cara de sucesso, né, cara? E ele tem vários empreendimentos que, às vezes, os fãs nem imaginam. E aí ele fala que muitas das coisas que ele fez que ele não tinha o know-how, mas ele conseguiu colar com as pessoas certas. Conseguiu os sócios, os parceiros certos. E foi metendo as caras. Muita coisa que ele fala é da velha... Aquele velho chavão do faça você mesmo. Então, é uma leitura legal. Não é um livro muito grande. Recomendo a leitura. E, mais uma vez, lembrando que a biografia oficial do Dini, né, que é o Kiss & Makeup, está saindo no Brasil. Ela tem um outro nome. Em português, ela está se chamando Por Trás da Maquiagem. E vai ser publicado a partir agora do dia 4 de maio de 2021, tá? Então, galera, as notícias que eu tenho do Kiss são essas aí. Mas, antes de ir embora, vou pedir para você deixar no comentário aí se você já leu algum desses livros. Se você pretende comprar a biografia do Dini também. Se você não assistiu o meu vídeo lá que eu falo dos livros do Kiss que eu tenho, dá uma conferida no card também. Vou deixar aí para vocês. Lembrando também que o Rodson Line está no Spotify. Então, se procura lá, Rodson Line Podcast. Tem todos os bate-papos aqui do canal. Estão lá também. Rodson Line no Instagram. Está aparecendo aí no vídeo para você. Está também na descrição do vídeo. E se você quiser ajudar o canal, cara, é só R$2,99. Clica aí no botão Seja Membro. Ajuda aí o Rodson Line. Beleza? Galera, um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho